Olá! Vitão apareceu no Raul Gil em março, antes do escândalo dos chifres. Eu estou em choque com essa voz horrível dele. Que coisa horrorosa! Esse cara não canta na mente de nada, ele fica assim, tem a voz assim, Parkinson nas cordas vocais. Ele é péssimo! Aí você chega, você está aqui vendo que eu estou no Raul Gil em março. Ele é um rapper com um desvio de septo. Gente, é absurdo isso. Você vê um cara desse, você vê ele está aqui no Raul Gil. A gravadora pagou para ter esse espaço. A gravadora paga para colocar as pessoas em espaços, em programas. Ou então para impulsionar o artista no Spotify. Tudo isso é pago. Não pensem que é uma coisa assim, é... Orgânica. Não! Tudo isso é pago pelas gravadoras. Agora uma pessoa dessa... Aqui ó, se eu olhar aqui, o sujeito que está, ele está sem graça. Ele está sem graça, ele não está gostando. Esse barbudinho aqui, bonitinho, ele não está gostando disso. Ele está com uma cara sem graça. Sabe o que que é? Desafinado, canta mal... Tem um cabelo lindo. Que porcaria, meu Deus. Que porcaria. É horrível isso. É uma... As pessoas aqui, os comentários, os meus ouvidos estão chorando. Algumas pessoas gostam, né? É lamentável que realmente a comunicação de massa e as gravadoras tenham deixado de lado o talento para investir em nada. Porque isso é nada. Isso daqui não tem nenhuma consistência. Isso não tem nada. Isso não tem nenhuma beleza. Isso não tem... Ele não canta bem. Ele é só bonitinho. Esse é um país que já teve Clara Nunes, que já teve... Cara... Isso é um absurdo. Assim, realmente é uma... É uma lástima. É uma lástima. Né? Não vale a pena tocar o instrumento. Não vale a pena aprender a tocar o instrumento. Porque você tem que chegar e você tem que ter contato. Possivelmente transar com alguém muito poderoso para conseguir aparecer. Independente de ter talento ou não. Né? Pelo visto é isso, né? Não, é lamentável. Horrível. Cara... Coisa horrorosa, né? Então, boa tarde a todos. Né? Não ouçam essa porcaria, né? Assim... E tem umas coisinhas que prestem ainda. Vai ouvir The Weeknd. Vai ouvir La Rada del Rey. Que isso é ruim. Não ouçam isso. Isso vai fazer mal a sua alma. Entendeu? Daqui a pouco você vai tá achifrando teu marido na cama dele. Brincadeira, né? Mas... Cá entre nós. Alguém saberia quem era Luisa Sonsa se não fosse o Whindersson Nunes? Boa tarde. Obrigado.